Que a disputa política acontece lá na campanha, mas agora é hora de juntar, de ter união. O Didi tá aqui, o Edvaldo tá aqui, proporcionando o que é melhor pro Brejinho e pra região. É isso que nós queremos. Eu quero de antemão pedir que Deus abençoe a todos nós. Abençoe a cada um de vocês. Que este Natal seja repleto de felicidade. Que um momento como esse, que os filhos de vocês, que os netos de vocês, estão aqui com o Papai Noel. Vindo a chegada de helicóptero, que seja marcado na história de cada um de vocês. Como prefeito, que nunca subiu. Porque se fosse eleição, podia ter muita gente aqui. A eleição passou, mas nós estamos aqui do lado de vocês, trabalhando. E não vamos parar não. Agora com duas deputadas, nós vamos trabalhar muito mais pelo povoado de toda a região que na cidade de Caxias.